Quem sonhava com a volta de amor de mãe levou um susto com a brutalidade retratada na novela nesses primeiros capítulos. Além das muitas mortes e do destaque e as maldades do vilão Álvaro, esse início da segunda fase chocou pela violência da Thelma. Ela está fazendo de tudo, literalmente, para não perder Danilo, seu filho, e evitar que descubram que o rapaz, na verdade, é Domênico, o filho de Lourdes, que a nossa heroína procura desde o início da novela em 2019. Sem nenhuma dó do público, Manuela Dias, a autora, transformou Thelma numa vilã desalmada, trágica e impiedosa. A Adriana Esteves está entregando tudo no papel, diga-se. Muitos parabéns para ela. Entre as muitas maldades que Manuela Dias obrigou Thelma a cometer, a pior, eu acho, é o que ela fez com o espectador. A vilã sumiu com o Lourdes da novela. A personagem de Regina Cazé foi sequestrada no capítulo de quinta-feira da semana passada. E baleada também. Ficou até uma dúvida se ela tinha morrido ou não, mas nós sabemos pelos spoilers que não. Mas Lourdes sumiu da novela. Ela não apareceu nada na sexta, Lourdes não apareceu nada no sábado, e pelo que indicam os spoilers, também não vai aparecer no capítulo da segunda. Ou seja, nos primeiros 13 capítulos dessa fase final de Amor de Mãe, Lourdes sumiu de 3, ou seja, 23% da novela sem Lourdes. Gente, vão ser só 23% no total. Espero que a genial Lourdes volte logo para desmascar a Thelma. Ei, Lourdes, cadê você? Eu vim aqui só para te ver.